Hey, Look Alive, yeah, AG, 1, 3D, Wist, Dowery Music, tá dá sono, é que esse mambo tá dá sono Ouço o mambo tá dá sono, ouço o game tá dá sono, não vem parar não tem como Tá dá sono, tu não fazes o que eu faço, todo dia tô no raso, tá dá sono, tá dá sono No flow é big, nesse game eu mando carga, tantas bolada nesse nigga, que é o que? Baza, brada não atrapalha, niggas são canalha, vão cair na palha, vouço o game, tá dá sono Nesse beat sou badão, no liriano e faço como, é de club, eu tô no apromo, bom Se tá dá sono, meu nigga se vira, fora do game, só quero minha vida, se não combina, meu nigga se fibra Caio é meu, se na linha de frente, nigga, sai mais é da frente, minha barra só causa acidente Meu flow nunca foi tapete, pego barra, mas não é do Kwanza, mate o nigga, sou com barra Ninguém tá sem amada, vai na via, atrai o povo com meu flow Quando eu troco, fica tipo dona lua, esqueço o mundo, tipo vou no espaço É que esse mambo tá dá sono, ouço o mambo tá dá sono, ouço o game tá dá sono, não vem parar não tem como Tá dá sono, tu não fazes o que eu faço, todo dia tô no raço, tá dá sono, tá dá sono Nesse game é difícil fazer o que eu faço, descompasso os reira, descompasso no beat Me chamam malandro porque matam os niggas, tipo só um shot de app Demite na tua banda, tá da rei, vai tá matando na cara desses reira Hoje não supera, este é uma nova era É assim, como o beat é tipo sushi Esses putos estão cheir a leite, então calma, calma, toma um douche Já que vocês não percebem nada de roupa, então toma, toma Gucci Oh shit, no game vim fazer a trick, look a life é perigoso, é um fuzilo tipo a SIC Yeah, enquanto estás preocupado com fama, não estamos na estrada do sucesso Entramos no mic com bicos da cara, pedrada pedrada já ninguém nos para Conflict caro, minha roupa é cara, tamo a dar na cara, na tua cara toda macho Não tenho maco, eu sou de macho, olho herap demais, mas e mais eu quero mais Mô nigga confirma que esse mambo é clássico, já nem sei o que ser básico Já não sou rapper, eu sou mágico, é que esse mambo tá dá sono Vosso mambo tá dá sono, vosso game tá dá sono Não compara, não tem como, tá dá sono Tu não fazes o que eu faço, todo dia tô no raço Tá dá sono, tá dá sono Dealer Game Music Tchau 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 Tchau